O exército russo bombardeia nesta terça-feira o centro de Kharkov, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, e os projetos atingiram a sede da administração local. Caros kharkovianos, hoje nosso inimigo começou sorrateiramente a bombardear o centro da cidade e áreas residenciais. Com o mísse de cruzeiro, atingiram um prédio administrativo no centro da cidade. Agora estamos contando as vítimas civis. Ele não teve escolha além de cometer crimes de guerra desta forma. Nosso exército é forte, mantemos nossa posição. Kharkov tem cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes, com uma grande população de língua russa próxima da fronteira. A cidade está sob cerco intenso desde que a invasão contra a Ucrânia foi decretada na semana passada.